No 3 de abril, estou em São Paulo, ao lado do vice-prefeito da cidade, Bruno Covas, acompanhando uma etapa da execução do programa, vou tirar o Mário Covas, e o programa aqui, Calçada Nova. Vim a São Paulo e conhecemos dois exemplos de gestão, você, do prefeito João Dória, e quero aqui parabenizar por esse programa, pelo programa Curujão da Saúde, pela parceria e implantação dos banheiros públicos. Portanto, é um grande prazer vir do Maranhão, e trazer a minha visita, a vocês, os meus parabéns, a você e ao prefeito João Dória. Obrigado, quero agradecer a sua presença, mandar um abraço a todo o povo de São Luís, todo o povo do Maranhão, que é sempre um prazer poder visitá-los e receber vocês aqui. De mesma forma, hoje também estamos recebendo o pessoal lá do Rio de Janeiro, que é a gente verificar a execução do programa. Essa é uma ação que a gente deixou de ficar dirigindo em a Calçada, a Calçada da Prefeitura, da população, a Calçada de todas nós. Estamos fazendo de uma área pública, mas você me faz um mutirão dos lugares onde a pessoa não tem ainda a Calçada, a gente ensina a como fazer, dá o material, concentração e material, e a gente está, aos poucos, equiparendo a Calçada da São Paulo, que é sempre uma questão importante, com a justiça de mobilidade, acessibilidade, enfim, acho que essa é uma grande ação, e a gente merece replicar, mas a Maranhão possa replicar isso no futuro do Maranhão. Obrigado, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.